MÚSICA Nos vemos na próxima Tchau As faças já estão juntos porque eu não os vejo Ah estou a ver o Diogo quer... Olha vamos ao barco coninho Mas eu vou te rapar Vamos ao barco coninho rápido Vamos ao barco coninho rápido Bora Já estou a ir para o barco coninho Vê se faço o parco como deve ser desta vez Testa o teu parco Olha o gajo assim cool follow me Olha estou aqui no barco coninho É Hulk e pastilha está aqui no ceste Olha o Diogo que fez o parco Pois quando tu gravas falhas né o mano Vai no... Olha um gajo aqui Olha um gajo aqui olha Vem Diogo Olha já tem uma espada E tem já armadura Um dois Diogo está um gajo aqui ao pé do barco Bora eu vou lá Mata mata Ela estava agir meu Bora dominar já o mãe Já foi Espada de pedra Espera Lish ele tem espada de pedra quantas Tenho uma e uma chá de pedra Tu vai vem dá um puxado Espera mata o Lish Deixa o gajo subir isso e... É pá o gajo está a fazer repente Tão de fire pá Vá a mão de fire Vá venham para aqui é uma espada a espada o bairro o bairro da tarde que gastou a barriga de nada em uma equipe a sua própria espera aí vai voltar a que isto não é tarde a tinta é que a gente não quer dizer que a gente não quer dizer que a gente capítulo é que a gente quer a taxa de taxa de taxa de taxa de taxa de a lei o que tem as duas O gajo está debaixo de terra, o que é que foi? Olha aqui dois gajos a pescar e tal. Estão ali três, estão ali três. Bora, bora. Bora fazer gangbang. Mata este aqui que tem a armadura de ferro primeiro. Eu vou a este gajo aqui, está a destruir, está a matar o outro. Vai Diogo. Bora, bora, anda cá. Anda cá senhor pico 007. Pode dar de socos Diogo, chega a jogar. Boa. Estão a fazer rape aqui, eu e o Diogo e o Liz. Isto aqui vai ser vir chamados todos rapeados. Olha o gajo foi dar a volta, vira atrás, vira atrás, vira atrás, o gajo foi dar a volta. Olha o gajo aqui, olá tudo bem? Diogo põe o gajo, vai passar por mim. Isso mesmo, boa boa. Olha, olha o gajo aqui. Desce uns hits, mas deixa... Quem mata? Quem mata? Quem mata? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Foi o Luís que eu não fui. Obrigado, acabei de roubar-vos os coises. Fala mal, não são os buipões. Toma, toma, toma umas coises. E uma espada melhor não? Não. Tenho aqui um pau e tenho um coiso de ferro e um douro. A daí o ironing bote. Bem, vamos embora pessoal, isto é para ganhar. Espera Diogo apanha meu. Bora, vamos ter... Podes fazer a espada é Diogo? Bora. Vamos no meio. Bora no meio, bora no meio. Bora, bora. Vem para nascer mas quando eu faço sempre time... Ele tá ali, tá ali com o ferro, tá ali com o ferro. Vem abaixar. Vamos à guerra. Eu tenho medo. Deixa o Diogo fazer a espada de ferro. Deixa o Diogo fazer a espada de ferro. Bora aguentar um bocado. Isso, o gajo quer ajuda. Olha, o gajo está fugido. Despoxa Diogo, eu vou atrás dele. Espera, espera. Não vai, não vai. Ele apanha-te só assim. Quem é que tem setas? Quem é que tem flechas? Dá a espada e pedra Diogo para mim. Ah, então... Dá-lhe a flecha. Dá as flechas e o arco. Eu preciso de duas flechas. Eu sou o arco. Obrigado Diogo. Vá agora no gajo agora. Vamos por aqui. Bora por aqui. Vamos aqui por baixo da ponte. Eles devem... Devem ter alguém no barco. Vá agora. Tipo aí. Bora. Tá aqui o gajo, olha. Tá aqui o gajo, tá aqui o gajo. Tá ali o gajo. Onde? Ah, estou a vê-lo. Cuidado, ele vai ter burra, Luís. Ele é que foi burra. Tirou só para baixo. Não gastes mais flechas. Ah, não gastes mais flechas. Espera, espera. Espera, André. Aí André. Espera Diogo. Espera Diogo. Ó, o gajo vai tentar subir meu. Ou talvez não. Eu vou dar a volta aqui pelo lag e tal. É. Faz isso. Vem que o Diogo aguenta com o gajo. Ele tem espada de ferro. Foi isso. Olha, está ali outro. Está ali um gajo ali também. Olha, está ali outro. Ele ia ajudar. Olha aí o gajo. Olha o gajo continua a fugir. Vai tentar. Olha, o gajo vai para água já foi. Temos canas de pesca. Nós temos canas de pesca. Eu tenho marco. Usar canas de pesca, Diogo. Usar canas de pesca. Fuga-o. Deixa-me se conseguir. Que burra-o. Não, ele fugiu. Agora não vale a pena, né? Onde é que tu estás, Diogo? Fugiu de barco. Hã? Ya, fugiu de barco. Onde é que tu foste, meu? Olha o gajo. Olha, o gajo vai voltar. Não deixa estar o gajo. Vamos a esconder-nos. Onde é que tu estás, Diogo? Perdido. Olha aqui um gajo. Bora. Ele, Diogo. Ai, pois é. Já ia matá-lo. Olha, querem ir ao barco? Pirata? Vamos. Nem querem ir àquela ilha secreta. Deve ter ali alguns cestos, não? Uns cestos. Uns cestos. Uns cestos. Uns cestos. Alguém tem flint e penas? Eu tenho penas. E eu tenho flint. Então vá. Dê-me lá aí. Vamos aqui para o meio. Vamos ficar já aqui. A dominar o meio. Ok. Quem quer esconder ali no monte e o caneco? Vou saltar em cima das pessoas. Estou indo. Tô indo. Ok. Tomem lá aqui as... as penas. E as fulintas. E as fulintas. Estiques não tem. Olha está ali um gajo. Está ali um gajo. Esperem. Está ali um gajo. Esperem. Esperem! 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 Aqui eu tenho que ir a frutar soz. Eu não tenho nada. Eu não tenho matura. Mas pode vir um gajo atras de mim, né? Vai que eu vou dar a volta! Vai que eu vou dar a volta! Eu contei para o cara que o cara foi Ah estou a ver o Luís Eu deus.. Batei o cara e o cara tem a ideia de que foi Boa boa, tens quantos? Oh estou a ver um cara aqui no meio Oh Diogo vem ajudar Diogo vem ter comigo Olha agora Olha o cara vai ter Oh o cara tem a espada de ferro Sai Diogo, sai Mato, empurra para a agua Matei! Se tu matas todos! Aqui é a espada de ferro! Isso é de pedra, eu tenho de pedra! Não quero saber, agora é minha! Olha um gajo ali! Olha um gajo ali ao fundo! Olha ali um gajo! Olha ali um gajo, meu! Epá, vou matar o gajo, não me interessa! Bora no gajo, o gajo está destruído! Tenho 5 flechas e tenho arco e flecha, por isso... Então vamos matar o gajo a flechar! Acho que não é necessário matar a gastar flechas com esse gajo, que é isso que conseguimos matar! Mas eu... É que é pontos, por isso... Ah, está a me empurrar! O que é isto? É fico aqui na margem, vocês conseguem tratar dele, certo? Agora eras o gajo, por quê? Veja, pode vir num gajo aí! Deu que tens flechas aí, são uma cana! Tenho flechas aí, tenho uma cana, quase a partir! É, também tenho uma cana! Se conseguires ou queres mandar flechas no gajo? Vou ter com vocês! Vou... Vou a margem para Bork! Pode ser que ainda ninguém esteja lá! Cagão, meu! Manda flechas, Diogo! O gajo está parado! Olha, Diogo está atrás mim! Onde é que será que está aquele gajo de ferro que fugiu ainda por causa de Bork? Já está ao pé de nós! Olha, o gajo vai para a margem! E eu começo a mandar flechas aí, se eu vou apanhar as minhas! Já o mataram! Não, o gajo está aqui em vivo ainda! Ele está aí para onde? Está aí para... para o limite do mapa! Quer ver se consigo filmar, vocês já morrerem! Morrerem?! Já, vocês não me oferecem aqui! E... Ah, já está no fio ali agora! Vai, Diogo! Estou muito longe! Eu vou tentar lhe acertar uma flecha! Eu vou ver se está aqui alguma coisa no seste agora! Isso, Diogo! Mata o gajo! Vou aqui gravar o Diogo a matar a flechada! Olha, um saiu! Olha, mataste o Diogo! O gajo teve flechas com ele! Oh! Falta mais dois gajos! Então pá, vamos lá! Vá, nós vamos ir para o meio! Olha, está aqui um gajo de barco! Está aqui o gajo de barco! Vem a matar! Vem para o barco, pirata! Nós estamos a perseguir o outro gajo! Vem cá ter! Tem cana, Diogo! Vá agora! Eu empurro! O gajo também está aqui! Mas o gajo está... Ele está de barco ainda! O tal gajo do ferro! Venham rápido para a margem! Para a ilha! Ele está ali parado! Diogo, vai para a ilha! Vais para o barco! Já, venha para aqui! O barco está... Mas é o barco que ele está a fugir há bocado! Não, é o barco pirata! Ele está aqui ao pé do barco pirata! Ah tá! Então vamos por trás, Diogo! Vamos aqui pela parte do lado! Rápido que ele está a vir para mim! Rápido que ele está a vir para mim! Rápido que ele está a vir para mim! Em que zona? Na margem? Sim, estou na margem! Então se ele está a ir contigo à margem é melhor irmos ali ao meio, não? Estou a ver o barco! Estás a ver? Onde é que vocês estão? Estamos aqui à frente do barco pirata! Está super! Pois ele está a vir! Usa uma flecha! Usa uma flecha no barco! Olha isso! Vai! Eu vou empurrando! Vai Diogo! Eu empurro-te! Gosto de alagá! Não! Não! Isso é mesmo assim! É um bug! Bora! É! Leva outra cara! Se morrer! Olha! O Diogo vai-lhe acertar no barco! Olha o gajo! Olha o gajo a vir aqui! Eu estou a ir! É! Bom Diogo! Boa! Acertado! Está acertando o gajo! O Diogo acertou! Olha! Acertei nele! Bora! Acertei nele outra vez! Eu vou para trás e empurro-te Fiquei sem flechas Eu empurro-te Ele não tem hipótese Vai para o refill Luís, o gajo pode chegar lá um gajo qualquer coisa Boa 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 Deixa apanhar a espada perro do gajo Deixa apanhar, deixa as chinas e eu apanho Que garganeiro, meu Vá apanhei as chinas antes do cavaco Vendes a chestplate, cá a esparta Bora Olha, sabes como é que eu vou agora para o meio E doeu de barco Olha o Diogo morrer afogado Olha, agora vou de barco até lá Não sei se vocês se ofendiam Não empurro-te, Diogo Vai para a minha frente Vá que falta a Angélica A Angélica Tipo Angélica Deviste ter ido a 30 Olha, empurrar o Diogo, eu estou no barco e estou a buscar o Diogo para a margem É grande a tática Sabe o que é que o Samuel Massas diz o Angélico? Ok Mistério de 30 Olha, acho que agora está no barco pirata E porquê é que é esconder na... Olha, Luís fica assim só assim, mete uma espada de madeira na mão Eu e o que lá que vamos esconder-nos? Vocês estão todos quitados, é preciso de porcaria Tu também já estás, também estás melhor que eu Estás com a espada de... Ah não, que eu tenho um capo de sete de chainmail Mas onde é que será que a gaja está? Está no barco pirata? Não está lá em cima, está lá em cima Está lá em cima Naquela casa, naquela ilha Nesta montanha Está lá em cima, eu vi o nome dela agora Tá Vamos, tá, tá, eu já vi o nome dela, bora Não arrisque, ela pode desempurrar Ah, estou a ver o nome, nem me tag, vamos por trás, vamos por trás Espera, Luís, cai Eu estou a fazer shift, eu estou a fazer shift Ela também está Ela pode saltar lá para a água, meu, estou-te a dizer Não consegue chegar lá, daí, estou-te a dizer Olha, ela saltou, saltou Não saltou nada, ela está ali Ah não, pois é, isso é o... Jogo vai estar a ir por trás, Jogo, vê se não morres Ela pode saltar, meu, queres ver eu desapareço aqui? Calma, calma, não te nervos, eu já estou lá em cima Então mata, meu Ainda não está, ainda falta Tipo, se ela saltar, diz que vou usar aqui o shift Pronto, já estou a subir à torre Olha, olha, olha a gaja, já atiu, não Ela já atiu, não, meu Mata Ah, não tem hipótese Ah, não consigo acertar por causa do bug Mas já matamos Boa Boa Então, pessoal, ganhamos Ganhamos em equipa, mas não vamos ver quem ganha Ganhamos em equipa, pessoal, isso é que interessa É que ele está com o Diogo Depois Pá, não sei, mas é todos contra todos É que ele está primeiro com o Diogo Depois Todos contra todos Todos contra todos, pá Então já tu lutava vocês aí em cima? Ó, saiam daqui, ó, saiam daqui Vá, cadê um põe-se no cantinho Não, quer uma espada de iron, dê-me lá uma espada de iron, faz favor Pá, tem aqui três iron, se quiseres ver Então vá, então deixa eu estar usando a espada de pedra Falta 30 segundos Falta 30 segundos Usa a espada de pedra Tá bem, tá bem Já estou aqui Então Diogana, vá craftar uma espada de diamante Não tenho diamante Não, isso faz, quando houver o spawn, nós vamos Pá, vai sair agora Vai sair agora o Deathmatch E quer lutar contra o Diogo Vá, vamos lá começar Vamos lá começar Vamos lá começar a parte A grande final A grande final A grande final no último jogo Nem, eu e fomos os únicos Vá, amiga, já tiro para ti que é para ser equilibrado Tá bem Não Diogo, eu tiro para ele, pá Olá, meu irmão Olá, meu irmão Olá, meu irmão Ah, sacanagem Não vais levar a tua avante outra vez, Luís Bem-vindo, você nem de dar para cá E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau Tchau Tchau